Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a Milena Que vai ser a repórter por um dia Oi gente, boa tarde Hoje eu vou ser a repórter online Vamos com nós Amiga Chega Joana Eu trouxe um Abraça mesmo Não troco Vai, vamos lançar Vai 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 Você é um menino Quantos meses? Cinco meses Cinco meses Quanto? Se eu te pego É de pé É uma parinha Um abraço Um abraço Amiga 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 Eu te pego, ai, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego E aí, ó, ó, e o sol. E aí, saco de tal, metadeu a música. E aí, saco de tal, metadeu a música. E aí, saco de tal. Sometimes it lets you lose, sometimes it's all from me Sometimes it lets you lose Bota aí a música Eu quero uma de cima O que fica? Não Epinagem A gente tá aí dançando Tem que ficar ali Ei 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 Entry 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 Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia Atenção, meu papai, atenção Maculê Bê é o rei da valentia Oi, mas boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia Atenção, meu papai, atenção E sobre os ETs Milena é um ETs Ela é um ETs E agora vamos às ETs Tchau Bota a vinheta Atenção, meu papai, atenção Atenção, meu papai, atenção Atenção, meu papai, atenção